Está a matar, está a matar, está a matar Vai lhe dar, é mesmo assim Não para não, já estou no ponto Faz o jogo baixo, duas malandrinhas Toda boazinha, não pode parar o som Deixar de ser fã e lima Está bom, está bom Está bom, está bom Olha, é só tu e eu Um cantinho, vou te pegar demais Me dá você de bem, já estou a sentir É mesmo assim, baby, não para Me odeceu de nada Está a matar, está a matar, está a matar Me odeceu de nada Está a matar, está a matar Me odeceu de nada 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 Me odeceu de nada